E aí, com 18 anos, na época da Orkut, eu conheci uma pessoa, não vou citar, uma pessoa tem grana, me ajudou, falou assim, olha, se você, eu falei assim, tem como você me ajudar a colocar silicone, se eu comia naquela época, eu não tinha dinheiro, naquela, 15 anos atrás, era só a gente rica de dinheiro pra colocar silicone, nunca tinha, eu sempre trabalhava com um salão, e o que eu ganhava, não tinha cor, porque a gente pagava aluguel, meu pai não pagava aluguel, entendeu, não pagava a pensão, e assim, meu pai começou, como eu, tipo, me assumi gay, aí, meu pai começou a cortar tudo, meu pai não queria pagar a pensão, minha avó, que começou a pagar a pensão, meu pai nunca quis pagar nada, aí, com 18 anos, eu conheci essa pessoa, daí, foi que ele falou pra mim, assim, é, linda, você quer que eu te ajude, eu te ajudo, mas você vai ter que fazer um seguinte, vai ter que fazer um filme pornô pra mim, aí, como eu tava desesperada naquela época, eu falei, meu Deus do céu, queria pôr silicone, porque uma outra trans, falou que eu só tinha, era uma bichinha de cabelo comprida, não queria ser trans, que ela era mais bonita, não sei o que, aí, eu falei assim, ah, é, aí eu falei assim, pois, eu vou me sujeitar a fazer, porque eu ia fazer filme pornô, na verdade, até hoje, eu tenho amizade com ele e tudo mais, opa, 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 tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like, agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu, e se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera, agora, bora pro vídeo, sim, bora. Ele pagou, pagou, ele me depositou dinheiro, naquela época, na conta da minha mãe, depois de uma semana, eu coloquei a prótese, só que nisso, eu trabalhava num salão de beleza, há oito anos, eu estava ali nesse salão de beleza, lá de salto, aí, com um tempo, eu coloquei o silicone, na verdade, nesse tempo de um ano, eu sumi, na verdade, ninguém me viu mais, depois, logo apareci, já com silicone, aí, depois, eu comecei a conhecer uma pessoa daqui de Itu, que eu bem conhecida, negócio de luta, por aí, comecei a tomar anabolizante, ele me ajudou, aí, foi que eu fiquei bem, Eu vou marcar todas essas coisas, pra depois voltar no assunto, eu comecei a tomar anabolizante, daí, foi que eu fiquei bem grande, porque eu era bem, assim, bem magra, 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 aí, nisso, eu comecei a trabalhar no salão, e o meu ex-patrão, não adianta, o dinheiro não estava dando, aí, assim, a família da minha mãe também não ajudava com nada, meu pai não ajudava com nada, aí, que eu vi, falei, mãe, aí, não, minto, aí, comecei a ir pra São Paulo na The Week, na The Week, comecei a ver aquelas trans chegando de BMW, toda luxuosa, falei, não, não é possível, tem alguma coisa estranha, eu sou uma bichinha de peito, tem uma bichinha morta, é, mas era isso, tipo assim, no mundo da gente, Entendi, é, eu só tinha, eu tinha um silicone, não tinha nada, eu só tinha um rostinho bonito e um silicone, não tinha mais nada, aí, comecei a conversar com as trans lá de São Paulo, eu trabalhava no salão, e elas vinham pra casa, porque ela era amiga do meu ex-patrão, ela falou, mas por que você não trabalha como acompanhante, tudo mais, ganha super bem, tenta conciliar os dois juntos, falei assim, ah, eu não vou conseguir, falei, meu Deus, minha mãe não vai aceitar nem a pau, minha mãe não vai aceitar, minha família ainda vai tacar o pau, né, a família, minha mãe, tudo cearense, né, imagina, aí, o que eu fiz, falei, quer saber, quero que se dane, minha mãe, aí, eu conversei com minha mãe, na verdade, eu só entrei no mundo, hoje, que eu sou, acompanhante mesmo, por causa que meu pai não ajudou, e que eu num salão não tava dando, entendeu, aí, foi que eu entrei, ou a gente, eu trabalhava, minha mãe, na verdade, trabalhava numa empresa há oito anos, ela foi mandando embora da empresa, aí, como que a gente fazia, meu pai não pagava pensão, o salão tava fraco, onde que eu tinha que entrar? Como acompanhante, aí, nisso, eu fiz primeiro um ensaio, um ensaio bem simplesinho, que tava saindo com o cara, de salto, ele fez umas fotos, são umas fotos bem simples, até, eu mostro até no meu Instagram, uma coisa bem simples, aí, com isso, fiz uma foto, e trabalhando no salão, aí, tipo, na hora do almoço, eu saía, atendia, e voltava, mas, tipo, os dois juntos, aí, com o tempo, eu vi que, tipo, assim, pra trabalhar a semana inteira, eu tinha, tipo, na época, era 300 reais, tipo, pra, tipo, pra ficar a semana inteira, tipo, acordava oito horas, e, às vezes, tipo, no final do ano, tudo mais, tinha que ficar até 11 horas, nem passava, é, final do ano com a minha mãe, com a minha família, porque eu tinha que ficar no salão, trabalhando, aí, que eu fiz, o viado, tipo, me encheram o saco no salão, aí, faz isso, faz aquilo, vai ser o que, sabe, viado, não vou ficar boitando essa foto de gay nenhum, não, aí, que eu fiz, um, naquela época, naquela época, era 300 reais, então, para e pensa, um só, eu ganhei a semana inteira, saí do salão, e comecei a investir de foto, gastar, aí, na verdade, era foto caseira, aí, comecei a investir em foto, aí, comecei a viajar pra tudo que é lugar, Campinas, Rio de Janeiro, na verdade, conheci um empresário no Rio de Janeiro, um arquiteto aí, fiquei saindo com ele, aí, ele me ajudou, aí, fui conhecendo em outros lugares Caramba, que volta que deu a sua vida, não? É, hoje em dia, eu sou bem estabilizada Então, hoje em dia, você tá bem financeiramente Totalmente, quem me conhece, quem me conhece, as linguarudas da região, sabe que eu sou bem estabilizado Corte de dois, cortes de todos os tipos Selecionados por duas mentes insanas Curtam, compartilhem, comentem E chega mais! Vai, pô!